É facultado aos tabelionatos de notas o atendimento ao público aos sábados e domingos, das 10 às 16 horas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 90, parágrafo 3º. É facultado aos tabelionatos de notas o atendimento ao público aos sábados, das 8 às 12 horas.